Dinheiro circula tipo um gajo passa Bofe investiga porque eu sou da máfia Sou cavalona, spray, é presidente É muito gelo até partir os dentes Airei não curtem quando a Nen retorna Eles dão conta que o molho entorna Rapper de Marta atila nessa terra Já deram conta que não sou com terra Cada vez mais distante deles Se não curte dá pausa Winner, sempre no work Atrás de, te ignoro tipo saíste de Tua baby no colo Foi, tô black controlo Coi meu, meu rap é pior Money, fit de graça Aqui é papo reto, pergunta minha musa Eu falo na cara, dizem oi na buza Violento contigo, bondoso com a chusa Eu fumo bula vestido de rosa Eu tô num quarto que só tem gostosa E tua escolher é mais apeditosa Eu faço tudo que me dá na boia Já não te dou confiança Já não posso dar fit de graça Não dá, senão vamos traga Não dá, senão vamos traga Não dá, senão vamos traga Focado somente no cash Não há caridade que é ficha é peste Promotores não gostam porque eu cobro certo Se não entendimento não tem um conserto Cada feed tem que ter empatia O que é o contrário tem que ter quantia Eu conheço o truque destes niga Diz você lhe inspira e que dá de mira Depois puta e fita se você lhe nega Aí na net começa a bodega Que não sou humilde, não motivo putz Que sou armado em que teu estatuto Ainda bem que eu não sou moralista Pipo todo sábado, sou capitalista Que és o meu trabalho, fofo e niga Fuck you, pay me Só faz sentido, niga Sem entrar fraudar pro baby Entendeste, né? Já não posso dar fita e de graça Não dá, senão vamos traga Não dá, senão vamos traga Bem focado não posso parar Não dá, senão vamos traga Já não posso dar fita e de graça Não dá, senão vamos traga Não dá, senão vamos traga Não dá, senão vamos traga Bem focado não posso parar Não dá, senão vamos traga Não dá, senão vamos traga Não dá, senão vamos traga Ei Não fala muito, ui Pra que tanta raiva? Sou por um fit Bom, esse mambo é um circo Hoje eu tô em cima, você tá embaixo Amanhã estás em cima, eu tô embaixo Esse é o game Não estraga Não estraga Já não posso dar fita e de graça Não dá, senão vamos traga Não dá, senão vamos traga Bem focado não posso parar Não dá, senão vamos traga Já não posso dar fita e de graça Emotion Emotion